Música 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 E aí Matando o mundo sem prazer eleva A mamãe do mundo, manismo de Deus Matando o mundo sem prazer eleva Eço por lá, eço por lá, eço por lá Vai ficar bem, eço por lá, eço por lá Eço por lá E o nosso programa é na vida, o truco nos sentar será. E o nosso programa é na vida, o truco nos sentar será.